Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Corsa Classic perdendo acelerador com carro em movimento O que pode ser isso e como solucionar o problema? Lembrando pessoal que essa dica vai servir para toda a linha Chevrolet, toda a linha GM Corsa Classic, Celta, Montana, Agile, Onix, Cobalt, ou seja, todo ele com sistema de borboleta eletrônica Com corpo de borboletas eletrônico, ou seja, o sistema Drive-by-Ware Ele não tem cabo de acelerador, tá certo pessoal? Lembrando que essa dica também vai servir para todas as outras marcas e modelos de veículo Desde que possuam também sistema de corpo de borboletas eletrônico Sem cabo de acelerador, sistema Drive-by-Ware Ou seja, a linha Fiat, com motor Evo Fire, assim, tá? A linha Ford, os motores Sigma, assim, não tem cabo de acelerador Tá certo? A linha Volkswagen, motor IA111, também assim Tá bom? Então tudo que eu for falar aqui você pode aplicar sim Para todas essas outras marcas, tá certo pessoal? Esse carro aqui, tá pessoal? Como vocês podem ver, é um Classic Corsa Classic, motor VHCE 1.0 O ano dele é 2012 e ele estava com esse problema e eu já solucionei Detalhe, esse carro já passou em algumas oficinas E o cliente já gastou muita grana com esse carro, tá certo? Com mão de obra, com peças que comprou e tudo Enfim, e não solucionou o problema, tá certo? Graças a Deus a gente quebrou a cabeça um pouquinho Deu bastante trabalho Mas graças a Deus conseguimos solucionar o problema Eu vou estar revelando no final o que foi, tá certo? Então se você já está batendo cabeça aí em várias oficinas Já gastou muito dinheiro com seu carro Com seu GM, com seu Chevrolet aí E não resolveu, tá? Fica atento a dicas, sacadas que eu vou dar Porque pode ser que você, nesse vídeo, encontre aí a solução do seu problema Tá bom? Então vamos lá Gente, eu vou fazer como sempre de costume eu faço Eu vou falar tudo que pode provocar esse problema E em seguida, ao final, eu vou revelar o que foi o problema desse carro, tá certo? Gente, outro detalhe, outra sacada O código que apresenta aí no scanner, tá? Se o código que estiver apresentando no scanner aí Quando você já pediu para o profissional passar Ou se você é profissional e tem scanner e já passou o scanner Acusou aí o código P0122, tá? Repetindo, o código P0122 É um código relacionado ao potenciômetro do pedal do acelerador Tá certo, pessoal? Relacionado ao potenciômetro do pedal do acelerador Então, se está apresentando isso no scanner, beleza? E você já trocou o pedal do acelerador e não resolveu Então vamos às dicas Gente, o que é que pode fazer seu carro para ir de acelerador? Primeira coisa, primeiro componente Que é um dos componentes mais lembrados aí Quando o carro está perdendo o acelerador É o próprio corpo de borboletas Isso mesmo, pessoal TBI, tá certo? Corpo de borboleta eletrônico, conhecido como TBI Tá aqui ele, tá certo? Ele não tem cabo de acelerador Ele vai ter aqui um corpo de borboletas, tá certo? Ele vai ter aqui agregado a ele, embarcado nele aqui Ele vai ter um motorzinho elétrico Que trabalha com 12 volts Que é um atuador que ele vai fazer a borboleta Essa borboletazinha aqui Abrir ou fechar de acordo com o ângulo ali do pedal do acelerador Tá certo? Vai vir um comando da UCE Do módulo calculador Que vai fazer com que esse motorzinho Funcione abrindo a borboleta Abrindo ou fechando Conforme a necessidade Ele vai ter também sensor aqui de pedal Tá certo? Do pedal... Sensor de posição, aliás, de borboleta Tá? Sensor de posição de borboleta Ele vai ter aqui também tudo embarcado no corpo só Tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Esse corpo de borboleta Ele pode dar problema tanto na parte mecânica Que esse motorzinho quebrar a engrenagem aqui dentro Tá? Quebrar E ficar travado Ele não conseguir mais abrir a borboleta Abrir ou fechar Tá certo? E pode gerar um código aí de falha Relacionado a pedal de acelerador Geralmente Geralmente Ele vai gerar um código relacionado a corpo de borboletas mesmo Tá? Se o problema for no corpo de borboletas Ele não vai acusar a pedal do acelerador Mas pode ser Pode ser que venha apresentar Tá certo? Pode ser Mas assim Eu nunca vi Sempre quando é corpo de borboletas Quebrado Ou algum problema na parte eletrônica Vai acusar, de fato Corpo de borboletas Tá certo, pessoal? Mas o fato é que ele faz perder acelerador E como é que você sabe se o carro tá perdendo acelerador? Você tá andando com o carro Você pisa no acelerador O carro Você sente o carro sem força O carro não desenvolve Tá? Como é que você percebe? Como é que você sabe? Lógico Um dos sintomas é ficar sem força Tá? E o outro É você tirar esse mangota aqui do filtro DA E alguém acelerar E você olhar aqui Se esse Essa borboleta Essa tampinha aqui Ela tá abrindo Ela tá se movimentando Quando você pisa no acelerador Ela tem que abrir Solta o acelerador Soltou o acelerador Ela tem que fechar Então a primeira coisa que você vai checar É se isso tá acontecendo Se quando você funciona E pisa no acelerador Ele tá funcionando o acelerador Ou não Tá bom? Então se ele não está funcionando Quando você funciona O carro não tá abrindo a borboleta Quando a acelera não abre Não funciona Então o carro está com esse sintoma aí De perca De acelerador Tá bom? Então o primeiro componente Pode ser sim aí Corpo de borboletas Existem formas de se testar Ele na bancada Com o esquema elétrico No corpo de borboletas Então tem como testar Resistência Bem como o funcionamento Do motorzinho elétrico Tá certo? Resistência Do sensor de posição Ou seja Tem como fazer teste de bancada Tá certo? Mas se você é um profissional Que trabalha muito Muito, muito Com essa linha de carro Tá bom? Então assim Dá muito menos trabalho É bem mais rápido Se você já tiver um TBI Pra teste Tá? Porque elimina já Esse componente Tá? Você coloca na bancada Ligar os fios Fazer o teste Então quando a oficina Tem muita rotatividade Tem muito movimento Tá? E o profissional Trabalha muito com Injeção eletrônica Muito com esse tipo de carro Então é viável sim Você ter aí um TBI Pra teste Tá? Pra desencargo de consciência Pra você matar na hora Tirou um Encaixou o outro Já sabe na hora Se é TBI ou não Porque ainda que você Faça o teste de bancada Às vezes você mede Valores de resistência Às vezes os valores de resistência Tá tudo batendo Tudo certinho E às vezes acaba que ainda tem Defeito no corpo de borboletas Tá? Então pode sim Enganar Então além dos testes De bancada Que você pode fazer Você pode também Ter aí um TBI Pra teste Tá? Uma recomendação Que eu faço Tá certo? Então TBI Primeiro componente Outra coisa Que faz aí o carro Perder o acelerador É o próprio pedal Do acelerador Tá bom? Que é o código Como eu já falei Tá? O código P0122 Tá certo pessoal? É o códigozinho aí Relacionado Ao pedal De acelerador Então deixa eu ver Aqui ó Deixa eu aqui Pra mostrar pra vocês Que é aí o pedal Do acelerador Ó gente Pra quem não entende Acha que o pedal Do acelerador É simplesmente Um pedalzinho Que você pisa Solta Tal Né? Muita gente nem sabe Que ele não tem cabo De acelerador Pois é Ele não tem cabo Ele é apenas um chicote elétrico Na parte de cima ali Não dá pra mostrar direito Mas ele tem apenas um plugue eletrônico ali Aquela parte vermelhinha ali É a parte da trava Do chicote elétrico dele Tá certo? Então É Ele é apenas um potenciômetro Como se fosse aí O potenciômetro É o botão que você aumenta E baixa o volume do som do seu carro Aquele é um potenciômetro Tá certo? É Da mesma forma Tá? Da mesma forma Que aquele botãozinho Do som aumenta E diminui o volume Esse Potenciômetro Ele Aumenta a resistência E diminui a resistência Conforme A pisada aqui No acelerador Tá certo? Então Ele vai ter umas pistas Ali dentro Tá? Uma plaquinha de circuito E tal E essa plaquinha de circuito Ela pode dar problema Lá dentro Internamente Tá certo? E o carro Perder acelerador O pedal aqui Perder aqui A comunicação Com a central do carro Tá certo? E aí gera aquele código Que eu já falei pra vocês P0122 Tá certo? Pessoal Lembrando também Tá? Que Esse pedal Ele tem conserto Ele se vende O cartãozinho dentro A plaquinha de circuito Tá? Ele tem reparo Ele tem conserto E também vende o pedal completo Se você preferir Tá certo? Pessoal Outra coisa que pode fazer também Gerar o código P0122 Perder acelerador O carro ficar sem força É O O chicote elétrico Com mau contato Aquele chicote elétrico Que eu mostrei ali em cima Na parte de cima Com mau contato Tá certo? Fio oxidado Fio partido Tá ok? É Pino aberto Fogado Pode Perder ali Ter um Ter um Circuito aberto Dar um circuito aberto Tá certo? Perder contato ali Entre os Entre os pinos ali E o carro ficar Dando aí Esse código Perdendo acelerador Tá bom? Então vamos aqui na frente Pra gente continuar falando Tá ok? Deixa eu aqui Outro componente Que pode fazer o carro Perder acelerador Também É o próprio Chicote elétrico Aqui Do módulo calculador Gente Vocês estão vendo Essas ferrugem aqui por trás Esse reservatório Que tava trincado Vazando Alguma coisa assim Vazou E o carro tá muito Maltratadinho Esse carro Tá? E muito ferrugem No sistema Então vazou água Por ali Então Tá ali tudo Enferrujado Mas o objetivo Não é esse Tá? Isso é uma observação Que eu tô Como eu tô vendo aqui Comentando com vocês Tá? Mas outro componente aqui Tá pessoal? É o próprio Chicote elétrico Tá? Da central Ele pode tá Com mau contato Aqui dentro Pode tá oxidado Pode tá enferrujado Pino aberto Tá certo? Ele sofreu umidade Água caiu aí A vedação não tá legal Pode enferrujar os pinos E aí Oxidar E perder contato Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer um mau contato No chicote elétrico A central Não vai ter A informação Lá que vem do pedal Do acelerador Do potenciômetro E também Consequentemente Não vai conseguir calcular Isso aí E transformar em sinal Em comando Pra o atuador aqui Tá? Pra o corpo de borboletas Tá bom? Então O carro vai perder A acelerador também Tá certo? Como é que testa? Testa com o esquema elétrico Você pega o esquema elétrico Tá? E você Testa os fios Desencaixa Desconecta o chicote Tanto lá do pedal Quanto aqui da central E testa Pino por pino Vê se tem resistência Se tá dando zero 0,00 Tá certo? Se tem resistência Se tiver dando OL É porque tem fio partido Tá certo? Então Checa aí se não tem fio partido Tá certo? Você pode aproveitar também E checar a instalação Daqui da central Pra o próprio corpo de borboletas Tá? Você testa da central Pra o pedal do acelerador E testa da central Pra o corpo de borboletas Por desencargo de consciência Tá bom? Antes de qualquer coisa Pessoal E realizar todos esses testes Que eu tô fazendo Checa a primeira coisa Central de fusíveis Tá bom? Vai lá na central de fusíveis Vê se tá tudo ok Vê se tá tudo certinho Tá certo? Checa também Esse aterramentozinho Da central desse carro Aqui ó Tá? Ele tem um aterramentozinho Aqui na carcaça Do calculador Tá? O Celta, VHC Classic, VHC Tem Tá? Então checa se Esse aterramentozinho Tá no lugar Tem que tá tudo certinho Pra central funcionar Perfeitamente Tá bom? É uma outra sacada Tá certo pessoal? E por último Tá? Por último aí O outro componente Que faz o carro perder A acelerador E gerar aquele código Aí do P0122 É o próprio módulo Calculador Tá? Conhecido também Como central De injeção eletrônica Ou simplesmente central Ou centralina Né? Como alguns chamam Tá certo? Ou CE Tá certo? Então Ela pode tá com algum Problema interno Dentro dela E fazer aí O carro perder A acelerador E gerar aquele código P0122 Tá certo? E o carro ficar sem força Sem acelerar Ou seja Central pode fazer isso Que inclusive Foi o nosso problema Tá bom pessoal? O problema desse carro aqui Que a gente solucilou Foi central Ela teve Ela teve conserto Tá bom? Ela teve conserto Teve como consertar Eu não faço reparo De centrais Mas eu tenho uma parceria Com uma pessoa Que abre esse módulo Né? E checa tudo dentro Faz os testes E vê o componente E o componente Que tiver estragado dentro Ele vai E faz a substituição Ou faz os devidos Reparos Necessários Pra deixar o módulo Funcionando aí Perfeitamente Tá certo? Então foi o que eu fiz Tá certo? Eu assim Lamento muito Eu gostaria muito De ter filmado De ter registrado O momento que esse carro Chegou aqui pra mim Tá? Eu pisando no acelerador O acelerador Gente Não abria Essa borboleta De jeito nenhum Tá certo? Pisava no acelerador Ele ainda ameaçava Tá? Ele ameaçava A gente percebia Que lá O contagiro O contagiro Queria subir um pouquinho Ele Quando a gente Funcionava o motor Do carro Ele não estabilizava A marcha lenta Tá certo? A marcha lenta dele Ficava Em torno ali De Mil Passando de mil RPM Quase mil e quinhentos RPM Ficava ali O A marcha lenta dele Tá certo? E aí Quando a gente pisava No acelerador Essa borboleta Ela não se mexia Não movimentava nada Tá certo? Mas como o tempo De injeção aumentava O carro Acelerava um pouquinho Aí subia O RPM Para dois mil RPM Um pouquinho Mais de dois mil Somente Era de dois mil Pra baixo Tá certo? De dois mil Um pouquinho Quase de dois mil e quinhentos RPM Pra baixo Ele não subia A três mil RPM De jeito nenhum E a borboleta Não abria De jeito nenhum Então Eu gostaria muito De ter gravado isso De ter filmado Registrado isso Mas não conseguia De vida correria Tá? Mas o fato é Ele chegou sem Acelerar Tá certo? E agora tá acelerando Quando pisa no acelerador Borboleta abre O carro tá respondendo Tá andando bem Marcha lenta perfeita Estabilizou a marcha lenta Quando a gente funciona O motor não precisa Nem pisar no acelerador Funciona o motor do carro Tá? A marcha lenta já Ela funciona ali Um pouquinho acima De mil RPM Aí já volta Ali estabiliza Fica ali 900 RPM 900 e um pouquinho Ali abaixo de mil RPM Marcha lenta perfeita Quando você pisa no acelerador O carro acelera normalmente Força normal Tá com a potência total Potência máxima E a borboleta abre Quando a gente Pisa no acelerador E fecha Quando a gente solta O acelerador Ou seja Problema solucionado Tá resolvido com sucesso E foi um módulo De injeção eletrônica Tá bom? Esse carro Já é outro TBI Esse TBI aqui É um TBI usado Que o proprietário comprou Tá? Um mecânico aí Condenou esse corpo de borboletas E ele comprou Pagou Colocou E não resolveu o problema Tá certo? E o que é pior O que eu acho Interessante Às vezes bizarro Tá? É que o cara Cobrou Corpo de borboletas Cobrou a mão de obra Viu que não Solucionou o problema E deixou Não quis nem saber Mas não é maior cara de pau E tal Cara Se montou Viu que não resolveu O que é que custa Cara? Tira de volta Se quiser cobrar uma taxinha Pelo trabalho que teve Uma mão de obra Tudo bem Mas cobrou a peça Colocou a peça Sabendo que A peça do carro Não tinha problema nenhum Sabendo que não solucionou o problema Tá? Tá bem complicado Tá bom? Teve outros também Teve alguns que condenou O cabeçote do carro Tá certo? Outros condenaram Vela e cabo de vela Trocou Botou vela e cabo de vela Não resolveu Aí tirou Botou de volta Vela e cabo de vela Mas já teve um curso Com mão de obra Tá certo? Ou seja Saíram condenando Várias coisas Testando Batendo cabeça E ninguém solucionou o problema Tá certo? Faltou paciência também Na maioria das vezes O problema não é solucionado Não é porque Às vezes o profissional É incompetente E tal Não é isso Às vezes é que o cara Tem tanto serviço Dentro da oficina Tá tão estressado Com tanta coisa Que ele prefere Botar o serviço Pra frente Liberar Mandar embora Pra o cara Pra o cliente Procurar outro Mecânico Que tenha mais paciência Tenha mais tempo Pra mexer Porque ele tá Com muito serviço Ele não quer perder tempo Com uma bronca Mais complicadinha Com algo que vai perder Um tempo a mais Então assim Muitas vezes Não é incompetência É simplesmente Ele tá abandonando o serviço Pra pegar algo Mais viável Pra ele Tá certo? E aí a gente Como tá nesse ramo A gente não pode Trabalhar só dessa forma Tem também Tem que pegar Serviço bom Serviço rápido Termina rápido Porque a gente ganha Porque a gente ganha Mas resolver O problema Do seu cliente Tá bom? Então pessoal Era essa dica Que eu tenho Pra dar pra vocês Eu espero Que eu tenha resolvido Que eu tenha ajudado De alguma forma Com essas dicas Se eu conseguir Te ajudar Por gentileza Deixa seu like Pra gente É muito importante Tá bom? Se inscreve no nosso canal Se você é novo Ativa aí o sino E dá notificações Pra o YouTube Te avisar Todas as vezes Que a gente postar Um vídeo novo Tá certo? E é isso aí Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas